Jimbo, o bebê elefante teimoso. Era uma vez um bebê elefante que se chamava Jimbo, e que vivia com seus pais na floresta em uma vida muito entediante. Ele sonhava em sair de lá pra explorar novos lugares. Ele andava pela floresta pra conhecer novos amigos. E o pequeno rato vivia dizendo que existiam muitos lugares pra conhecer além da floresta, que o mundo além da floresta era muito grande. Então, um dia Jimbo decidiu viajar pra conhecer o mundo e ter novas experiências, e falou pros seus pais da sua decisão, e que sairia em uma jornada pra conhecer o mundo. Eu estou cansado de viver no mesmo lugar. Eu quero viajar e conhecer novos lugares. Meu filho, aqui é a nossa casa, e não sabemos o que nos espera fora da floresta. Fora da floresta? Humanos são muito perigosos. Jimbo ouviu seus pais, mas não entendeu muito o que quiseram dizer. E ainda assim quis partir em sua longa jornada para fora da floresta. Naquela mesma noite, depois que todos dormiram, ele partiu em busca do seu sonho, e caminhou até o final da floresta. Estava muito escuro, e ele mal conseguia enxergar o caminho. Foi quando ele percebeu que algo estava vindo atrás dele. De repente, antes que ele pudesse reagir, já estava preso em uma grande rede. Ele tentou escapar, mas não conseguiu. Depois de um longo tempo, ele começou a ouvir barulhos de pessoas que ficavam gritando. Antes mesmo que pudesse entender o que estava acontecendo, Jimbo foi levado direto para uma jaula. A jaula foi fechada rapidamente, e começou a se mover. Com medo, Jimbo não sabia o que fazer. Foi quando ouviu uma voz. Então eles pegaram você também? Ele então olhou para ver quem estava falando, e viu que era um dos macacos que ele conhecia da floresta. Mas quem me pegou? Os humanos. Por que me pegaram? Eu não fiz nada de mal para eles. Eu também não, mas eles estão planejando fazer algo com a gente. O macaco estava certo. As pessoas que os capturaram, trabalhavam em um circo da cidade. E eles estavam levando os animais capturados para serem usados como atração nos shows. Na manhã seguinte, não vendo o seu bebê, a mamãe elefante ficou preocupada. Ela então perguntou para as crianças se tinham visto Jimbo. Mas elas também não o tinham visto desde a noite anterior. A mamãe elefante então foi correndo para falar com o papai elefante. O Jimbo não está aqui, ele foi embora. Então ele fez o que ele disse. Temos que encontrá-lo antes que algo ruim aconteça a ele. Então eles foram falar com o pequeno rato e contaram tudo o que estava acontecendo. O ratinho ficou muito triste. Ah, é tudo culpa minha. Eu falei para ele que tinha vida fora da floresta. Não se preocupe, nós vamos achá-lo. Dias se passaram. Jimbo estava confinado em um espaço e cercado de arame farpado, perto da tenda do circo. E o seu amigo macaco estava preso em uma jaula. As pessoas do circo se preparavam para os shows que iriam começar logo na semana seguinte. Jimbo olhava admirado para as pessoas, para a tenda e para os caminhões. Mas era a primeira vez que ele via essas coisas em toda a sua vida. Que é esse tal de circo? E por que estão me prendendo aqui? Enquanto Jimbo pensava sobre isso, dois homens vieram e o levaram para fora da cerca de arame. Quando entrou no circo, Jimbo ficou aterrorizado com o que viu. Um tempo depois, o dono do circo, que era também treinador de animais, chegou perto de Jimbo com um chicote em sua mão. Você fará tudo exatamente como eu te ensinar, porque a parte mais importante do show será a sua. Caso contrário, levará as chibatadas. Jimbo ficou com muito medo e tentava ao máximo fazer o que o treinador lhe ensinava. Enquanto isso, o pequeno rato procurava por Jimbo por toda a floresta. Perguntava para todos os animais que encontrava. Mas ninguém sabia o paradeiro de Jimbo. Foi quando um passarinho rosa, vendo a preocupação do rato, decidiu perguntar a ele o que estava acontecendo. Estou procurando o meu amigo Jimbo. Jimbo? Você diz o bebê elefante teimoso Jimbo? Sim! Eu acho que ele deixou a floresta e foi para a cidade. Minha mãe me contou que quando eu era muito pequena, Jimbo salvou a minha vida. Se agora ele precisa de ajuda, vou fazer de tudo para ajudá-lo. Você pode voar para a cidade e procurar por ele? Se ele estiver lá, certamente você irá encontrá-lo. Claro! Não se preocupe, eu vou achá-lo. O passarinho rosa, então, imediatamente começou a voar em direção à cidade. Depois de voar algumas horas, ela avistou tendas grandes e coloridas e alguns caminhões ao longe. Então, sobrevoou sobre eles. E adivinha o que ela viu? Pessoas estavam levando Jimbo para o cercado de arame farpado. E tão logo, foi falar com ele. Olá, Jimbo! Estou muito feliz que te encontrei. Sua família e seus amigos estão muito preocupados. Algumas pessoas me prenderam aqui. Irão me usar no show da semana que vem. Verdade! Não se preocupe, vamos te tirar daqui. Vou agora mesmo avisar seus pais sobre o que está acontecendo. O passarinho, então, voou para o céu rumo à floresta novamente. Jimbo ficou muito feliz, pois sabia que iria ser salvo. O passarinho rosa, então, contou aos pais de Jimbo tudo o que estava acontecendo. Mamãe e papai elefante ficaram felizes por tê-lo encontrado. Sairemos ao amanhecer. Vamos pegar nosso filho de volta. Logo pela manhã, a família de Jimbo, o rato e o passarinho começaram a viagem até a cidade. Os elefantes e o rato não eram tão rápidos quanto o passarinho e havia uma longa jornada esperando por eles. No circo, Jimbo e outros animais se preparavam para o primeiro show. Enquanto o macaco tinha que ser engraçado junto com os palhaços, Jimbo tentava fazer os truques que o treinador havia ensinado. Vamos, agora você tem que pular mais alto! O dono do circo pedia para ele fazer coisas que um elefante não era capaz de fazer. Então, Jimbo se lembrava o que acontecia com ele quando ele tentava imitar coisas de outros animais. Eu espero que mamãe e papai venham logo para me tirar daqui! Um dia se passou e chegou o dia do show. Luzes brilhavam do circo e muitas pessoas estavam chegando para ver o espetáculo. A família de Jimbo, o rato e o passarinho rosa chegaram na tenda do circo. No cercado de arame farpado, viram Jimbo preso. Ali está ele! Sim, mas como vamos tirá-lo daí? Eu vou lá falar com ele! Eu também vou! O rato e o passarinho foram até Jimbo. O rato conseguiu passar por baixo da cerca para falar com ele. Psyu! Jimbo, é aqui embaixo! Olá, amigo! Enquanto isso, o passarinho rosa chegou bem perto da porta de aço. A porta está trancada. Não sei como vamos encontrar a chave. Quando for a minha vez, eles vão abrir a porta e daí podemos escapar. Ok, faremos isso! Espere por nós! E no circo, o espetáculo continuava. O macaco e o palhaço tentavam ser engraçados para tirar risadas da plateia. E depois que terminaram o show e deixaram o palco, o dono do circo fez o anúncio. Senhoras e senhores, agora no palco, o mágico! O dono do circo deixou o palco e ficou atrás da cortina e pediu para seus homens trazerem Jimbo. Os homens, então, foram até o cercado e abriram o portão onde Jimbo ficava preso. Naquele momento, eles ouviram um enorme barulho. Quando olharam para trás, viram quatro elefantes vindo em sua direção. Os homens ficaram tão assustados que saíram correndo de medo. E quando foram embora, Jimbo pôde facilmente sair do cercado. E ficou muito feliz em ver sua família. Vamos! Temos que sair daqui rápido! Não! Todos ficaram chocados com a resposta de Jimbo. Primeiro, temos que salvar os meus amigos que estão presos. Vamos distrair as pessoas para que o rato e o passarinho possam abrir as jaulas. E os quatro elefantes começaram a correr em volta do circo. O papai elefante entrou dentro da tenda e todo mundo saiu correndo de medo. Enquanto isso, o passarinho destrancava o portão das jaulas. O rato, então, abria os portões para que os animais pudessem escapar. Todos foram correndo de volta para a floresta. O dono do circo ficou chocado e não entendeu o que estava acontecendo. Ele estava furioso. Enquanto corria, a tenda caiu toda em cima dele. Jimbo, sua família e seus amigos pararam para descansar quando chegaram em um lugar seguro, bem longe do circo. Estavam todos muito cansados, mas também muito felizes. E então o macaco chegou e disse... Jimbo, obrigado em nome de todos os animais do circo que você salvou. Você poderia ter fugido sozinho, mas preferiu voltar e nos ajudar. Meus amigos, tenho certeza que vocês fariam o mesmo. Aprendi como é importante ter amigos com quem contar. Sim, nós sempre cuidamos um do outro. Caso contrário, a vida seria muito difícil para a gente. Então, Jimbo, quando será sua próxima viagem? Da próxima vez que você decidir sair da floresta, nos avise antes, tá bom? Papai, mamãe, meu irmão, minha irmã. Me desculpem por preocupar vocês e causar problemas. Não se preocupem. Eu nunca mais vou sair dessa floresta. E continuaram a viagem de volta. E sem nunca mais se queixar, Jimbo viveu feliz pra sempre na floresta. Pim Pom é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e sabão Pim Pom é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e sabão Penteia o cabelo com pente de marfim E se dá uns puxões, não chora assim, assim Penteia o cabelo com pente de marfim E se dá uns puxões, não chora assim, assim Pim Pom toma sua sopa e não suja o babador Pois come com cuidado que é feito com amor Pim Pom toma sua sopa e não suja o babador Pois come com cuidado que é feito com amor Apenas as estrelas começam a brilhar Pim Pom vai para a cama dormir e descansar Apenas as estrelas começam a brilhar Pim Pom vai para a cama dormir e descansar Pim Pom me dá sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pim Pom 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 Dois elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que não cariam, foram chamar um amiguinho Três elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que não cariam, foram chamar um amiguinho Quatro elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que não cariam, foram chamar um amiguinho Cinco elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha Como eles viam que não cariam, foram chamar um amiguinho Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti-poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti-poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti-poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti-poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau-pau O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chumé! Pessoal, agora vamos deixar a música mais divertida? Que tal cantar usando uma vogal? Então vamos começar pelo A! Agora vamos usar o E e assim por diante! E assim por diante! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí